E agora nós vamos para o Vale do Jequitinhonha e também fazendo um passeio no norte de Minas para conhecer um pouco mais sobre as realidades da cidade de Biracatu, Araçuaí e Porteirinha e ver os impactos de projetos que buscam revitalizar as bacias hidrográficas da região. Quem vê a Graziele correndo, toda cheia de energia, não imagina que há um ano, nessa estrada, mal se passava uma moto no período das chuvas. Essa garotinha inteligente agradece a melhoria. A estrada tá boa, Grazie? Tá. Dona Nezinha se dissatisfeita. Até os meus filhos que estão para fora estão felizes, porque quando eles vêm eles andam de moto. Enquanto percorríamos as vias recuperadas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, encontramos o Paulo. Sim, como não! O Paulo é este espantalho todo estilizado, responsável por espantar os animais que insistem em comer o milho plantado pelo seu Alcides, recentemente. A Imater Minas, ao lado das Prefeituras e Fundação Banco do Brasil, se incumbiu de revitalizar a bacia hidrográfica do Córrego da Velha, em Araçuaí, bacia do Rio Paracatu, em Brasília de Minas, e Córrego da Fumaça, em Porterinha. Como vocês podem observar, nós estamos aqui no Córrego da Velha, e a maca ciliar totalmente preservada, e isso aí nos dá esperança que esse córrego ainda pode ser revitalizado e pode se tornar perene. O encantamento com a paisagem nos conduziu até a roça do seu Natalino. Ele estava vindo do mato, trazendo na garupa do Briquitim lenha para abastecer a casa. Nós estamos em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, para acompanhar o dia do seu Natalino, que é agricultor familiar daqui. E mostrar também como o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Córrego da Velha mudou a vida desse senhor tão simpático. E esse projeto beneficiou o senhor? Beneficiou, gostei muito, gostei muito, gostei muito, foi muito bom fazer essas barragens, que segura bem a água, tem umas coisas de livro aí desse espaço também, é muito bom. Seu João nos mostra como a construção da barraginha o ajudou em sua propriedade, já que ao redor tem cabinho plantado. Lá também tendiam tudo, milho, arroz, olha que vistosa essa plantação. Tanta coisa que perdi a conta, graças a Deus, disse seu João. Está bem mais, melhor do que dera, que era muito pelado aqui, agora já formou, né? Beleza. Para entender como foram construídas as mais de mil barraginhas ou bacias de captação da água da chuva, o José Godrim vai te mostrar. Podemos perceber a eficiência da bacia pela marca deixada, o sinal da água que esteve aqui, toda essa água que o dor mostrando que essa bacia foi eficiente, servindo para recarga do lençol freado. As obras não param e a intenção é que o povo seja o principal beneficiado. Aqui nesse perímetro, as máquinas da Prefeitura de Brasília de Minas mostram que mesmo trabalhando, é possível ver as melhorias. A gente está fazendo adequação correta, né? Com o abalamento da estrada, fazendo tirada de água. E na área rural tem o terraçamento, né? Que a gente tem um ganho no solo, né? Que fica mais fértil, segura a água, principalmente aqui no norte, né? Que a seca é longa. O meio ambiente agradece os cuidados. Mas esse trabalho que a gente vem fazendo aqui nas subáceas hidrográficas é um trabalho do qual a gente vem fazendo esses terraços e fazendo de uma maneira mais tecnicamente correta, vamos dizer assim, que tem realmente a função de promover a conservação do solo e da água aqui na nossa região. Beneficiou em muitas coisas. Na recuperação das estradas e da água também, que vai infiltrar para as nascentes, né? E na minha propriedade tinha muita erosão, acabou com a erosão, com a fase das barraginhas, né? E melhorou as estradas, a gente vai levar as coisas para a cidade para vender as produções, né? Aqui em Brasília de Minas, no norte do estado, o projeto de revitalização da bacia hidrográfica do rio Paracatu prevê a recuperação de estradas vicinais como essa que você vê. Além disso, a construção de bacias que captam a água que vem da enxurrada da chuva, alimentando assim o lençol freático e evitando o aparecimento de erosões. Já percebe que a erosão que havia no passado já não está acontecendo, né? Então, e como consequência, tem diminuído o aterramento das nascentes e dos brédios, assim, das veredas, né? E a expectativa agora é justamente ver o resultado dessa água que está infiltrando, né? Na revitalização dessas nascentes. Nessa empreitada, cada parceiro contribuiu com um pouquinho. Nós entramos no projeto, né? Nesse que é um grande projeto. A prefeitura entrou com o maquinário do parque, né? Que foi um maquinário cedido pelo governo federal. E nós entramos com o treinamento dos operadores e a logística de levar e buscar a alimentação. E a nossa região, pela falta de água, né? Já são vários anos aí que a gente está sofrendo, né? São muitas famílias que têm muitos problemas em relação a essa falta de água. E o projeto vem aí de encontro com o que a gente está precisando. Foram aplicados cerca de 380 mil reais nesse projeto. E o resultado foi a construção de 18 quilômetros de terraços para proteção de solo em áreas cultivadas ou pastagens. Construção de aproximadamente 1.100 barraginhas. E cerca de 30 quilômetros de estradas foram adequadas nos municípios de Porteirinha, Brasília de Minas e Iaraçuaí. Agora o momento de dar água na boca. Vamos saber como se faz uma polenta com giló recheado. Hoje o Minas Rural está no município de Ibirité. Nós estamos aqui com a Arlete Barbosa, né? Que criou um prato que é um giló recheado com polenta. Esse prato foi premiado no Ibirité Gourmet, não é isso, Arlete? Foi sim. E por que você teve a ideia de criar esse prato? Porque na verdade a polenta já é uma coisa mais simples de fazer. E eu inventei colocar o giló recheado com bacon e com acompanhamento a carne cozida. Para participar do festival. E fez sucesso. Fez sucesso. Tirei, né? Foi premiado em primeiro lugar. Vamos aos ingredientes. 1 quilo de fubá moinho d'água. Meio quilo de farinha de milho em flocos. Um prato de folha de taioba picada. Um prato de talo de taioba picado. Salsinha a gosto. Cebolinha a gosto. Pasta de alho. Sal a gosto. Água. Óleo para fritar. E uma dúzia de ovos. Então vamos ao preparo do prato? Vamos. Primeiro passo é temperar a carne. Agora em seguida vamos levar para o fogão. Acrescentar o óleo. Logo em seguida a carne. Já temperada. Vamos dar uma refogada. Agora enquanto a carne está secando a água, né? Para me colocar lá para cozinhar. Nós vamos preparar a carne moída. Vou colocar um pouco de óleo. Um pouco de alho triturado. Tempero completo. Agora eu vou colocar a carne. Agora eu vou refogar. Aqui é onde eu tiro o meu olhinho do giló. Agora eu vou colocar a carne para cozinhar. Porque é nesse caldo dessa carne que eu vou cozinhar o giló recheado com bacon. A carne moída já está refogada. Tomate. Agora a cebola. Agora o caldo de carne. Um pouquinho do caldo de carne. Um pouquinho de ervas finas. Remenda do reino a gosto. Vou colocar o molho de tomate. Finalmente um pouquinho de sal. Nós vamos refogando. Até derreter, né? Até o tomate cozinhar. E a cebola. Aqui o molho já está pronto. Agora eu vou pegar a carne cozida. Junto com o molho. De carne moída. Agora em seguida, nesse caldo que eu cozinhei a carne, eu vou cozinhar o giló. Agora o giló vai ficar aqui cozinhando na água da carne. Aproximadamente 15 minutos. Agora o giló cozido. Nós vamos montar o prato. Cebolinha. Finalmente a salsinha, né? Cheiro verde, que é a salsinha. Então, está pronto o nosso prato, que é uma criação da Arlete de Birité, que é o giló recheado com polenta. Bom apetite a todos. Muito gostoso, né gente? Se você quiser rever essas e outras matérias, é só acessar o nosso portal no www.vintv.com.br ou o nosso aplicativo no VIN TV. A gente fica por aqui, tem um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.